Música Tem um oito e meio aqui do Valdinei, meu parente, Valdinei Araújo, de São José da Penha, Rio Grande do Norte. Queria que vocês falassem sobre o ateísmo e o preconceito que nós ateus sofremos. Pagão! Potiguar! Pagão! Queime no inferno onde está a Inquisição Potiguar. A Inquisição Grande Rio Nordense. É, não. Grande Rio Nortense? Rio Grande Nor... Ah, tanto faz, nego já entendeu, rapaz. Ah, meu Deus. Potiguar, é, realmente. Os insetos são todos ateus, né? Menos o louva-a-Deus, né? Essa foi realmente a história. Vamos aqui, hein? Vamos aí. O Maitá bota fogo, vamos lá. Três contra três, dá o outro lado aí. Três contra três, hein? Vamos lá. Seis, cinco e cinco. Quero ver, né? Ih, rapaz, peraí. Vai lá, vai lá, vai lá. Três, é, aí perdeu tudo. É, aqui, maldito. Vou continuar, vou continuar. Dominou, maldito! Três contra um, três contra um. Putz, quatro, dois, um. Agora você tem um só. Eu tenho um só aqui, ó. Quatro, tem que tirar quatro. Ah, ganhei, rapaz. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Porra, dois. Vai lá. Ih, rapaz. Droga. Dois também. Perdi. Agora vamos lá, de novo, cinco. Quero ver. Três. Conquistei, bota fogo, acabou. Meu objetivo era conquistar o Maitá e bota fogo. É, seu malandro. Um abraço pra você, viu? A formiga levanta até 50 vezes o próprio peso. Ficam dizendo aí, irmão, que a formiga é pequena, vocês ficam zoando nós, mas no relativo ali no custo-benefício, nós é sinistro, cupide. Tá vendo essa folha aqui, ó, que pesa muito, irmão, que pesa muito, irmão, né? As formiguinhas são unidas e tal, a união faz a força e tal, né? Trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil. De novo. De novo. Agora podemos, com aleluia, terminar o programa de hoje com... Terminando o programa de hoje, gente, valeu. Tchau, tchau. O nosso rádio quebrou, deu um problema aí, viu? Com o cara da antena. Rapaz, foi um Enduro, rapaz. Praticamente. Um Enduro do humor. Tá certo. Valeu, Enduro. Um grande abraço.